Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela audiência, pela preferência que você tem com o Diálogo Aberto e com a programação da TV Nazaré. Eu quero mandar o meu abraço para as cidades que nos acompanham, Abaitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, um grande abraço, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, parabéns à cidade de Vigia que está em festa ainda, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará, também no Maranhão, quero mandar um grande abraço para São Luís, para Carutapera, Barra do Corda, Curuatá, no Mato Grosso, em Juína, Sinop, Tangará da Serra, um grande abraço para Rondônia, todos os pessoal de Rondônia que nos acompanham, em Giparaná, no Acre, um grande abraço para Rio Branco, e o Amapá, Macapá e Santana. Mais uma vez, obrigado pela audiência de acompanhar a programação da TV Nazaré. Nós vamos falar hoje sobre medicina tropical e infectologia na Amazônia. O professor Raimundo Nonato Leão, ele escreveu um livro justamente sobre esse tema, medicina tropical e infectologia, vocês estão vendo aqui o livro, é um livro bastante denso, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre quais são as doenças infecciosas mais comuns aqui na Amazônia, o que é que tem sido feito para combatê-las, qual é o melhor modo para combatê-las, tudo isso nós vamos saber no programa de hoje, e nada melhor do que trazer o especialista no assunto, que lançou esses livros, é um livro só, mas em dois volumes, vocês estão vendo aqui na nossa mesa, para a gente saber mais um pouquinho da realidade da Amazônia hoje em relação a doenças infecciosas. Professor Raimundo Leão, bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão recorrente e tão atual aqui para a Amazônia. Obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui esclarecendo dúvidas sobre as principais doenças tropicais e infecciosas que ocorrem no Brasil, em particular aqui na região Amazônica. Ok, eu quero lembrar que o programa é ao vivo, se você quiser ligar, tirar alguma dúvida, basta ligar para 4006-9211. Professor, vamos fazer um apanhado geral, eu gostaria que o senhor desse uma visão geral para quem está nos acompanhando, do livro, da realidade desses dois volumes. Bom, esse é um livro que trata das principais doenças tropicais e infecciosas que ocorrem no Brasil com peculiaridades amazônicas. É um livro que destaca as doenças que são mais prevalentes, são mais encontradas na região amazônica e ele se destina basicamente aos estudantes e profissionais da área da saúde, que são as pessoas que, os profissionais que vão cuidar das pessoas que vivem em nossa região. Sim. O senhor contou para escrever esse livro, eu quero mostrar o livro aqui, o senhor contou com especialistas de vários, um grande número de especialistas, a mim parece que 174 especialistas. Eu queria que o senhor falasse, como é que foi essa parceria, como é que o trabalho, como se deu essa participação desses vários especialistas? Bom, a partir do momento que o livro foi idealizado, e aí é um trabalho de praticamente cinco anos, a partir do momento em que ele foi idealizado, e eu contei com a parceria de mais três co-editores, o doutor Clea Bichara, da Universidade do Estado do Pará, o doutor Habib Fraia, da Universidade Federal do Pará, e o doutor Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas. Então, feita essa equipe de editores científicos, nós, então, procuramos selecionar quais aquelas doenças que seriam abordadas no livro, dividindo essas doenças em categorias. Doenças causadas por vírus, doenças causadas por bactérias, doenças causadas por vermes, doenças causadas por protozoários, doenças causadas por fungos, e os acidentes por animais personentos e venenosos, além de temas gerais ligados ao assunto. A partir dessa identificação dessas doenças, que contou também com o trabalho de busca de informações, junto a outros especialistas, professores, pesquisadores, profissionais que trabalham na assistência. Então, a partir desse trabalho inicial, foram, então, selecionadas essas doenças todas, para serem colocadas de uma forma bem didática, obedecendo um roteiro pré-estabelecido, e a partir daí, então, foi-se em busca de que profissionais poderiam abordar essas doenças. Sim, sim, continue. Então, esses profissionais, a busca desses profissionais, se buscou exatamente profissionais que pudessem convivência no assunto, que pudessem abordar esses assuntos dentro de uma visão multiprofissional. E aí, nós procuramos, dentro de cada assunto, selecionar professores, pesquisadores, profissionais da assistência, não só médicos, mas também outros profissionais, farmacêuticos bioquímicos, biólogos, biomédicos, enfermeiros, que atuassem nesse, que tivessem vivência desses assuntos, e, então, pudessem nos auxiliar para escrever sobre cada um dos capítulos que estão alencados no livro. Sim. Agora, esses especialistas, são todos aqui da região, da Amazônia, ou também contam com a parceria, com a colaboração, com a participação de especialistas de outras regiões do país? É, a maioria dos autores são daqui da nossa região, que trabalham em instituições ligadas ao ensino, pesquisa e assistência, não só aqui do Pará, também do Amazonas, do Maranhão, mas também profissionais de outras regiões, que têm, de alguma forma, experiência também em trabalhar aqui na nossa região. Então, nós temos colegas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Alagoas. Então, além dos profissionais que atuam aqui nos estados da nossa região, profissionais que são de outra região, mas que têm, de alguma forma, uma participação, uma experiência aqui na nossa região. Se o senhor tivesse de frisar alguns dos principais elementos que estão contidos nessa publicação, nesse livro, quais são os que o senhor destacaria? É, exatamente. Destacando, a gente dividiu por grupos, né, que são oito grupos. Então, a gente destaca algumas doenças que são, assim, muito importantes na nossa região, como a malária, a tuberculose, a anseníase, as parasitoses intestinais, e a dengue, as arboviroses, que são as doenças transmitidas por inseto, as doenças transmitidas pelo consumo da água e dos alimentos. Então, é muito diversificado. Aquelas doenças também podem ser evitadas por vacinação, por imunização. Então, é assim, muito diversificado. É que o BIC tem um capítulo sobre animais peçonhetos, que aqui na nossa região tem muito nessa questão. Porque como o livro é de infectologia e de medicina tropical, e nem todas as, nem toda, em toda a medicina, a medicina tropical não trata somente das doenças infecciosas, ela trata também de outras doenças que são mais comuns nas regiões tropicais. Quer dizer, aquelas doenças em que o profissional que vai trabalhar numa região tropical, ele vai, são aquelas doenças em que ele vai ter, lidar no dia a dia. Tem que saber lidar no dia a dia, né? Então, a maioria se constitui de doença infecciosa, mas existem outras doenças que não são infecciosas e também são doenças que ele vai deparar do dia a dia. Um exemplo típico é o beriberi, que é uma doença decorrente da carência de vitamina, da vitamina do complexo B. Então, essa doença ocorreu um surto aqui, recentemente, aqui no estado do Maranhão. Então, essa doença também é abordada. Você falou aí dos acidentes por peixes, acidentes por cobras, por aranhas, por abelhas, por vespas, também por escorpião. Então, são vários problemas. Lagartas de fogo. Lagarta de fogo, todas essas doenças são tratadas. Como é que nasceu a ideia, professor, a ideia do livro, assim, de juntar? Porque a gente vê, né, que a pessoa... Ele está interessado a estudantes, a professores, enfim, todas as pessoas ligadas à área de saúde, né? Como é que nasceu a ideia de juntar todos esses elementos no livro? É, essa ideia, na realidade, ela não é uma ideia recente. Na realidade, um livro parecido com esse foi também coordenado por nós, há mais ou menos 16 anos, que chamava-se Doenças Infecciosas e Parasitárias em Foque Amazônico. Nesse primeiro livro, há 16 anos, ele surgiu a partir de uma experiência feita na Universidade do Estado do Pará, onde eu era o professor titulado da disciplina, e nós tínhamos uma equipe de professores, e que nós começamos a observar que os alunos tinham dificuldades de entender as doenças tais como elas existem em nossa região. Porque, àquela altura, os livros todos eram editados, de Doenças Infecciosas, eram editados na região sudeste. Então, quando falavam das doenças da Amazônia, falavam de uma maneira muito superficial, né? Falavam das doenças infecciosas como um todo, mas, quando chegavam nessa parte da Amazônia, essas doenças eram tratadas de uma forma não muito abrangente. Então, a partir daí, a gente começou a fazer alguns resumos para os estudantes, que a gente chamava, naquela época, as apostilas, né? Então, fazíamos as apostilas para os estudantes, que nos acompanhavam nas nossas aulas, juntamente com os outros professores da disciplina. E, a partir daí, a gente dizia, por que a gente não transforma isso num livro, num manual e tal? E aí, tudo bem, vamos fazer e tal. E aí, foi crescendo essa ideia, a gente acabou fazendo algo assim mais, que só era distribuído dentro da escola, por ocasião da disciplina. E aí, em contrapartida a isso, a gente começou a observar também que alguns de nós éramos convidados também para escrever nesses livros que eram editados na região sudeste. Então, vamos fazer o nosso próprio livro. E, a partir daí, a gente dizia assim, bom, então vamos fazer um livro para que ele não seja lido só por nosso estudante aqui da faculdade estadual. Vamos também fazer um livro que possa ser lido por estudantes de outros cursos de medicina. E aí, a coisa foi crescendo. Então, por que não convidar outras pessoas além de nós? E aí, começamos a convidar outras pessoas também. E a ideia foi crescendo até que surgiu esse livro que foi editado em 1997, aqui em Belém, e que foi um livro assim que a gente se surpreendeu, porque ele foi além das nossas fronteiras. Ele também começou a ser adotado em outros cursos de medicina da região, e mais além, começou a ser adotado também em cursos fora da região, em cursos de medicina fora da região amazônica. Então, uma ideia que era de um livro só para o estudante de medicina da faculdade estadual de medicina, naquela época, da UEPA, ele passou a ser um livro utilizado por outros profissionais. E aí, esse livro passou a ter um interesse também fora da região amazônica, Por quê? Porque nos cursos estudados fora da região amazônica, os professores muitas vezes não abordavam esses assuntos com a profundidade que ele tinha. Então, eles passaram a recomendar, por quê? Muitas vezes o profissional é formado em outra região do país e precisa vir trabalhar aqui na região. Então, desconhecia, ou conhecia muito pouco, as doenças que ocorriam aqui, e às vezes as mesmas doenças que ocorrem em outras regiões, mas com modalidade diferente, com apresentações diferentes. Quer dizer, um dos principais objetivos de escrever esse livro foi justamente a partir da ótica da Amazônia. Exatamente. Porque muitas vezes a gente, não é somente nesse campo da medicina, mas a gente sabe nos vários campos do saber, muitas vezes existe essa ótica do sul em relação à região. E os profissionais, os cientistas, os estudiosos têm que dar essa colaboração fundamental, importante para o Brasil todo conhecer a partir da Amazônia. Exatamente. Quer dizer, não é um livro também que só feche questões da Amazônia. Certo. É um livro para o estudante, para o profissional, em que ele aborda todas as doenças que ocorrem, que são mais prevalecentes no Brasil. E, assim, o diferencial dele, existem outros livros, muitos livros de doenças infecciosas editados no Brasil, mas o diferencial dele é exatamente que, além da abordagem das doenças que ocorrem no Brasil, ele especifica e dá detalhamento das doenças que ocorrem aqui na nossa região, para que o nosso estudante possa conhecer esses assuntos com mais profundidade. Interessante. Ele contou também com a parceria do Instituto Evandro Chagra. Como é que foi essa parceria? Exatamente. Um livro serviu aí desse tamanho para ser feito por uma editora e nós fizemos questão de fazer um trabalho para mostrar que o nosso profissional aqui, e aí não falo só em meu nome, mas a maioria dos autores, eu acho que 60, 70% dos autores, são de pessoas que trabalham aqui na região. Então, seria assim, uma maneira de mostrar que é possível a gente fazer um livro aqui na nossa região. Mas, para fazer um livro aqui na nossa região, e utilizando uma editora local, as editoras locais não têm essa tradição para editar um livro especializado nesta área. E aí nós fomos em busca do Instituto Evandro Chagra, que é nosso parceiro de pesquisa há muitos anos, eu há muitos anos que trabalho junto com os pesquisadores do Instituto Evandro Chagra, e nós buscamos então a direção do Instituto Evandro Chagra, e apresentamos uma proposta para que o livro pudesse ser feito em coedição. Qual seria a vantagem disso? A vantagem seria que a gente permitiria que uma editora local pudesse editar uma obra dessa magnitude, com a colaboração do Instituto Evandro Chagra, que arcaria com a aquisição de uma quantidade de livros, que pudesse permitir que esse livro pudesse ser comercializado em nível local, por um preço acessível dentro do poder aquisitivo da nossa região. É um livro que tem, que está em igualdade de condições com outros livros que são produzidos nas regiões mais desenvolvidas do país, mas em que ele pode ser lançado no comércio por um preço menor, graças a essa parceria com o Evandro Chagra. Além do mais, o Instituto Evandro Chagra conta com um grande número de autores, pesquisadores do Instituto Evandro Chagra, que colaboram com esse livro, e que também já tinham colaborado com o livro anterior, que também foi feito em parceria com o Instituto Evandro Chagra. Essas parcerias são fundamentais, são importantes. O primeiro livro foi feito em parceria com o Instituto Evandro Chagra e com a Universidade do Estado do Pará. Neste agora, ele está sendo feito em parceria direta com a Universidade, com o Instituto Evandro Chagra. A gente vai dar uma pausa e a gente retorna logo em seguida. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos, e eu espero você. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre medicina tropical e doenças infecciosas. Nosso convidado é o professor e especialista em infectologia, Raimundo Leão. Ele lançou o livro em dois volumes, vocês viram aqui no primeiro bloco, e nós estamos falando um pouquinho sobre isso e falando sobre as doenças infecciosas. Professor, como é que foi? Agora no final de agosto foi o lançamento aqui em Belém. Como é que foi o lançamento? A tiragem para quantos livros agora nessa primeira edição? Foram 5 mil exemplares editados. E o lançamento ocorreu agora no dia 29 de agosto. Foi um lançamento feito lá no Hangar. E houve uma participação muito grande de todos os profissionais da área da saúde. E foi então feito o lançamento oficial aqui em Belém. E era um livro que vinha sendo muito esperado, somente pelos estudantes que ficavam cobrando sempre. A gente na condição de professor ficava sempre cobrando. Já faziam 16 anos que o outro tinha sido editado, então os alunos, principalmente os alunos, cobravam muito esse livro. Então havia essa expectativa e foi uma festa muito bonita lá no dia do lançamento, dia 29. Certo. Mas também ele foi lançado há poucos dias no Congresso Brasileiro de Infectologia, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Como é que foi? Exatamente. Porque ali reunia infectologistas de todo o país. Esse lançamento do dia 29 de agosto foi um lançamento local. E nós fizemos um lançamento em nível nacional no dia 2 de setembro, durante o Congresso Brasileiro de Infectologia, que é um congresso especializado da área de doenças infecciosas. Ele ocorre a cada dois anos. Este ano, então, ocorreu em Fortaleza, onde reuniu cerca de 2 mil especialistas. Foi também um lançamento muito interessante, que além do dia do lançamento, ele também foi colocado um folheto, dizendo como era o livro. E esse folheto, então, foi colocado na pasta de cada um dos congressistas. Ah, interessante. Cada congressista pôde levar para as suas regiões um extrato, um resumo do que trata o livro. E, além disso, o livro estava à disposição para venda em dois livreiros. E, além disso, no dia 2, especificamente, a Sociedade Brasileira de Infectologia reservou um horário específico só para esse lançamento, onde nós tivemos a oportunidade de fazer esse lançamento em nível nacional, com a participação de vários colegas de várias regiões do país. E houve, assim, uma receptividade muito grande do livro, porque é um livro que aborda assuntos ligados à região amazônica, que é uma região carente e que precisa de ter iniciativas dessa natureza. Interessante, porque, assim, tem esse alcance nacional, vamos dizer. Essa oportunidade também foi uma oportunidade ótima, porque pessoas ligadas à área conheceram também sobre a perspectiva da Amazônia. Exatamente. E esse livro, esse congresso, ele congrega não só especialistas do Brasil, mas convergem para esse congresso especialistas de outros países, países da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos professores que estavam fazendo palestras também de outros países. Nós chegamos a ter contato com algumas dessas pessoas que também ficaram entusiasmados com o livro, alguns até cobrando que o livro poderia ser escrito em inglês também, para ter uma visão internacional maior, mas, não, por enquanto está só em português. Interessante. Vamos falar um pouquinho, então, das doenças infecciosas. Quais são as doenças infecciosas mais comuns, né? Fruto também da tua experiência mais comuns aqui na nossa região. É, as doenças infecciosas mais comuns aqui, nós temos doenças que ocorrem mais aqui na nossa região do que em outras regiões do país. Existem doenças que só ocorrem praticamente aqui e outras doenças que ocorrem exclusivamente aqui na região amazônica, né? Entre as doenças gerais, as doenças que têm maior impacto em termos de saúde pública é a malária, né? Que hoje, mais de 95% dos casos de malária que ocorrem no Brasil ocorrem aqui na região amazônica, né? Então, a malária ainda é um grande problema de saúde pública. A tuberculose, né? Que é uma doença que, embora tenha sido controlada em outras regiões do mundo, mas nas regiões tropicais, ela... Se prolifera mais rápido. Ainda consegue ser uma doença importante. E com o advento da AIDS, a situação ficou mais preocupante, né? Também com a tuberculose. A anseníase, né? Que é uma doença de pele que também, a maioria dos casos, se concentra aqui na região norte do país, né? Nós temos o problema também das leishmaniose, que é uma doença que provoca feridas na pele, né? E também é uma doença muito mais comum aqui na nossa região. Então, essas são as doenças, assim, mais comuns, além das doenças que são transmitidas por artrópodes, que são... Artrópodes são insetos e outros... E outros... Abelhas... Exatamente. Essas doenças que são transmitidas por insetos também são muito prevalentes aqui na região, as chamadas arboviroses. E entre elas, uma preocupação sempre presente com a febre amarela, que é uma doença grave, né? E com as outras doenças transmitidas por insetos. E também a dengue, né? Que é um problema que é muito comum na nossa região. Além disso, nós temos aquelas doenças que a gente chama de reemergentes. Aquelas doenças que existiram no passado e, de vez por outra, elas voltam. Reaparecem, né? Reaparecem. Nós tivemos, por exemplo, em 91, um problema sério com a cólera, que é uma doença que ocorreu nos meados do século XIX. Sei. E pareceu que estávamos livres dela. Quando foi em 91, ela surgiu e entrou exatamente pela Amazônia. Causou um estrago grande aqui na Amazônia, né? E ocorreu também em outras regiões do país. Mas o foco principal foi aqui na Amazônia. Sei. Quais são as mais preocupantes? O senhor como profissional de saúde, assim como médico, dessas doenças todas, quais são aquelas que causam mais preocupação, que precisa ter um acompanhamento, um atendimento muito mais, vamos dizer, atuante, muito mais, porque causa preocupação ainda? Todas elas causam preocupação, porque os mecanismos de transmissão são diferentes. Então, nós temos doenças que são transmitidas por alimentos e pela água, pela falta de saneamento. Então, são doenças que... As doenças diarreicas, as doenças transmitidas por ingestão de alimentos que não são conservados adequadamente. Nós temos aí as gastroenterites. Nós temos as doenças que são preveníveis por imunização. Nesse particular, nós temos um programa de imunização muito bom no país, com as campanhas que são feitas. Então, muitas... Essas campanhas têm ajudado, né, professor? Têm ajudado muito e reduziu muito. Algumas doenças foram eliminadas e outras praticamente eliminadas. Entre os exemplos das doenças que foram eliminadas, nós temos a varíola, por exemplo, que é um exemplo de uma doença que foi eliminada pela vacinação, e não só aqui, mas no mundo inteiro. Hoje, não existe mais casa de varíola no mundo inteiro, graças à imunização, graças à vacina. Então, as vacinas, elas são muito importantes. Outras doenças que também foram praticamente erradicadas do Brasil, como a poliomielite, a paralisia infantil, que era um problema sério, foi praticamente eliminada com as campanhas de vacinação. A própria rubéola, o sarampo, são exemplos de doenças que foram combatidas com a imunização. Quer dizer, esses trabalhos que têm sido feitos, realizados, esses programas, em nível nacional, têm ajudado bastante também essas doenças específicas, provocais aqui, né? Também as doenças que ocorrem aqui na região. Na região. Agora, além disso, nós temos outras doenças que ocorrem praticamente aqui na região, embora com uma menor frequência, mas elas também preocupam, que são doenças que, de certa forma, comprometem pessoas que vivem em regiões mais remotas, em regiões mais localizadas. Tipo? É o caso, por exemplo, da oncocercose, que é uma doença que ocorre lá para a Amazônia Ocidental, que é uma doença localizada, mas que pode levar a cegueira. E o que é essa doença, não é certo? É uma doença transmitida por insetos, também causada por um verme, em que ela se localiza, pode se localizar na pele, mas também pode se localizar na vista, né? E provocar a cegueira. Certo. Então, é uma doença também que só ocorre aqui na região Amazônica. Nós temos a doença de Jorge Lobo, que nós estávamos comentando agora há pouco. Certo. Que é uma micose que ocorre também só aqui na região Amazônica. Embora não existam muitos casos, mas é uma doença que causa deformidades e estigmatizante, e que precisa também ter um controle e ser conhecida para poder ser diagnosticada pelos nossos profissionais. Por que existe essa carência tão grande aí na nossa região em relação ao acompanhamento, ao tratamento específico dessas doenças? Qual é a visão do senhor, também pela experiência de tantos anos, quase 40 anos, trabalhando nessa área de pesquisa de infectologia? É, existem vários fatores que propiciam a ocorrência dessas doenças aqui na Amazônia e que dificultam o seu controle. O exemplo da malária, por exemplo. A malária é uma doença que é ocasionada, muitas vezes, por projetos que são feitos aqui na Amazônia e que não são desenhados levando em consideração o homem. São desenhados para ocorrer um desenvolvimento econômico, mas não é pensado muitas vezes no homem. Então é o caso, por exemplo, dos garimpos, a grande corrida para os garimpos. Isso já vem desde o século passado também, os soldados da borracha, na época da Segunda Guerra Mundial, que vieram aqui para a Amazônia também em busca da borracha, que era o ouro daquela época. Então, muitas pessoas morreram de malária. Outros exemplos ainda no século passado foi a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que também era para exportar a borracha e que também morreu muita gente de malária naquela época. E mais recentemente a questão dos garimpos, das aberturas das estradas, dos projetos feitos pelo governo, a abertura da Transamazônica, com a colonização, foram trazidas pessoas de outras regiões do país e foram assentadas. Essas pessoas recebiam do governo para ficarem assentadas aí, mas não havia uma infraestrutura de saúde capaz de dar suporte a essas pessoas. E acabavam ficando expostas a doenças, algumas delas que foram descritas naquela região, como é o caso de uma doença que ocorreu especificamente em Altamira, chamada síndrome borrágica de Altamira, que é um dos assuntos que abordaram os livros, que foi uma doença que só ocorreu no município de Altamira. E o porquê? Era ligado à picada de piuns. Ah, sei. Então as pessoas que não eram da região e eram expostas à picada de piuns, desenvolveram um quadro hemorrágico, com hemorragias que não podiam morrer, até porque não fossem atendidas a tempo. Então, além dessa questão, nós temos as grandes distâncias, a dificuldade de deslocar para determinadas regiões, que levam horas e horas de barco, população muito dispersa, a falta de acesso da população aos serviços de saúde, a dificuldade de alocar profissionais nessas regiões, por falta de infraestrutura, condições de trabalho. Então, tudo isso são fatores que influenciam. Quais são os principais desafios da medicina tropical aqui na Amazônia? Pela experiência de tantos anos, quais são os principais desafios, dentro de tudo, dentro dessa mesma linha de pensamento que o senhor colocou antes, das distâncias, quais são os desafios nesse sentido? O desafio é exatamente criar condições para que essas populações sejam assistidas de maneira condigna, em todos os níveis de atenção à saúde, desde a prevenção primária até a assistência, não só a assistência médica, que é uma assistência de saúde como um todo, até a fase de recuperação da doença. Um acesso realmente, como preconiza o SUS, o Sistema Único de Saúde, um acesso realmente integral e acessível a todas essas pessoas. E o grande desafio é fazer com que esses recursos cheguem exatamente a cada uma dessas pessoas. E hoje, você tem, além do problema dessas populações que vivem em zonas mais remotas, rurais, nós temos o problema da grande transferência de pessoas que vêm das regiões rurais para as regiões urbanas, para as cidades, buscando melhores condições de vida e acabam ficando se alojando em locais que não têm condições sanitárias adequadas, que são as áreas de ocupação, as favelas. E aí ficam expostas também as doenças decorrentes do saneamento, por falta de saneamento, por proliferação de insetos. E o acesso também ao serviço de saúde, muitas vezes doenças sendo diagnosticadas de uma forma muito tardia, porque são pessoas que não têm facilidade para chegar até um serviço de saúde. O senhor tem bastante experiência nesse campo aqui da medicina tropical e aqui na Amazônia, como infectologista na Amazônia. Como é que o senhor vê essa caminhada? Essas últimas décadas têm melhorado a situação? Qual é a visão que o senhor tem da realidade atual hoje da Amazônia ao longo dessa experiência de tantos anos? Eu acho que tem melhorado bastante, sim. Muitos avanços nós conseguimos ter aqui na Amazônia, no controle dessas doenças. Nós falamos agora há pouco na questão da imunização, isso foi um avanço muito grande, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Eu acho que os desafios não param e às vezes nós estamos caminhando numa melhoria e de repente reaparece um problema novo. Então nós temos problemas novos que surgiram. A questão da AIDS, que embora tenha sido descrita inicialmente num país desenvolvido como os Estados Unidos, mas hoje a AIDS predomina nas regiões tropicais. Não só aqui no Brasil, mas também na África. É um problema sério de saúde pública. Por quê? Porque é uma doença que em pouco tempo se conseguiu descrever, chegar a um tratamento, mas a grande dificuldade é o acesso das pessoas aos medicamentos. Nesse particular, aqui no Brasil, a gente teve um grande avanço, porque hoje o governo brasileiro assegura o tratamento dos pacientes para a AIDS. Está certo. Nós vamos dar mais uma pequena pausa e retornamos logo em seguida. Você que nos acompanha, dá tempo de levantar um pouquinho, dar uma caminhada, depois volta para a sala e assiste o terceiro bloco do Diálogo Aberto. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o professor Raimundo Leão. Ele é professor da UEPA e também lançou esses livros sobre medicina tropical e infectologia na Amazônia. Nos dois blocos anteriores que vocês acompanharam, nós falamos um pouquinho do livro, falando um pouquinho da realidade das doenças infecciosas na Amazônia. Professor, o senhor, como eu estou dizendo, o senhor é professor também, então tem uma longa experiência também dando aulas. Isso certamente ajudou na elaboração também desses volumes, no desejo de passar para os estudantes, passar para os universitários. Como é que é essa tua experiência como professor na área do ensino, na área da pesquisa? Como é que tem sido? E o que isso ajudou, tem ajudado a também desenvolver o trabalho desses livros? Na realidade, a minha iniciação como professor foi ainda durante o curso de medicina. Eu formei em 72, mas quando eu iniciei o curso de medicina, eu comecei também a dar aulas em curso secundário, professor de ciências naturais, de biologia. E durante os seis anos de medicina, do curso de medicina, eu fui professor de curso secundário. Sim. Logo quando eu me formei em 72, eu comecei a fazer a residência médica, e logo que terminei a residência médica, eu comecei a atuar na Universidade do Estado do Pará. Naquela época era a Faculdade Estadual de Medicina. Sim. Em 1972, 73, eu comecei a dar aula. Eu trabalhei lá durante muitos anos, né? E saí há pouco tempo, já estou aposentado agora. Mas nesse período todo, eu fiquei sempre trabalhando na área de doenças infecciosas, como professor da disciplina. E essa disciplina, doenças infecciosas, ela tinha o seu... As aulas eram dadas no Hospital Barro Barreto, onde eu também tinha a... Fui a pessoa, assim, que começou, vamos dizer assim, pioneiro lá na área de doenças infecciosas, no Hospital Barro Barreto, e a gente estruturou lá a primeira residência médica de doenças infecciosas. Foi organizada por nós, na época, era diretor de lá, o doutor Amir Gabriel, nosso saudoso Amir Gabriel, que depois foi governador do Estado. Mas na época ele era diretor do hospital, e nós tivemos essa experiência lá como organizador da clínica de doenças tropicais do Barro Barreto, que existe até hoje. E lá, então, nós dávamos também as aulas para os alunos da Faculdade Estadual. Depois tive uma incursão também, um período, fiquei na Universidade Federal do Pará, mas o maior tempo mesmo de docência foi na Universidade do Estado do Pará, onde eu fiquei lá durante muitos anos. Então, nesse período, a gente teve, assim, oportunidade de vivenciar várias questões ligadas ao ensino, à pesquisa e à assistência. Também tivemos oportunidade de participar na elaboração de manuais do Ministério da Saúde. E havia um programa, um programa que foi feito na época, acho que na década de 80, 90, chamava-se Tuberculose, uma proposta de integração, ensino e serviço, onde nós tivemos a oportunidade de participar da elaboração desse livro, que era distribuído em todo o país. E também, agora, mais recentemente, participamos também de um livro do Ministério da Saúde que falava sobre dengue. Era um livro de orientação aos médicos sobre como fazer o manejo da dengue. Então, nós tivemos também essa experiência com o livro. Então, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Além de pequenos livretos e tudo. Manuais, livros. Manuais, livros. A experiência que eu tive também passando pelo Hospital Ofiloiola, fiquei muitos anos lá trabalhando no controle de infecção, na Santa Casa de Misericórdia do Pará, também trabalhando no controle de infecção e na gerência de risco sanitário hospitalar. Nesse período, também, a gente elaborou vários pequenos manuais de orientação aos profissionais. Então, eu sempre gostei de estar escrevendo alguma coisa e repassando essa experiência para os colegas. E sempre buscando parcerias também, colaboração, pedindo sempre a ajuda de um colega aqui e acolá para poder fazer esses pequenos relatos escritos. Relatos, assim, que vai ajudando. E sempre vai, acaba ajudando realmente quem está na linha de frente, trabalhando e necessita disso. Isso é importante, quer dizer, essa experiência também reforça também o trabalho de pesquisa, o trabalho também de querer escrever. Como é que a gente vê assim? Existe um período mais propício dessas doenças infecciosas se manifestarem? Existe essa questão de períodos mais propícios ou condições ambientais, climáticas? Mais propícias, sim. Nós temos um exemplo claro disso, que já ficou muito bem detectado. Aqui na Amazônia, nós temos um, pelo menos aqui em Belém, um período, no primeiro semestre, que é um período mais chuvoso. Sim. Chove mais. Sempre diz que no primeiro semestre chove o dia inteiro, no segundo semestre chove todos os dias. Todos os dias. Mas no segundo semestre sempre escasseia mais, fica menos chuvoso. Então, nós temos uma doença que é tipicamente relacionada com isso. A gente já espera, todos os anos, no primeiro semestre, a leptospirose, que é uma doença transmitida pela urina dos ratos. Então, no período chuvoso, os ratos acabam saindo das suas tocas e procuram abrigo na residência, que nos alagamentos, as pessoas acabam ficando expostas mais à urina dos ratos. A leptospirose era uma doença da área rural, que ocorria nas plantações de arroz. Mas com essa vinda das populações para as grandes cidades e se aglomerando nas áreas que não têm estrutura, infraestrutura de saneamento, acabam ficando mais expostas a essas doenças. Então, a leptospirose, tipicamente, é uma doença que ocorre mais no primeiro semestre. A gente já tem uma curva bem certa dela. No primeiro semestre, ocorre a maioria dos casos. Chega no segundo semestre, começa a ficar menos frequente. Quando chega no final do ano, começa a aumentar de novo os casos de leptospirose. Então, é uma doença esperada. Esse é um exemplo típico de doenças que decorrem disso aí. Nesse período, que é muito... Um período, uma situação que acontece com muita frequência, no Brasil todo, não somente ligada a esse tipo de doença, mas de um modo geral, é a automedicação. E eu acho que também nessa área de doenças infecciosas, de coisas assim, existe uma série de remédios, vamos dizer, improvisados, muitas vezes, que como é que o senhor, você como profissional que trabalha nessa área, como é que o senhor vê? Quais são os perigos? O que é que pode ser aconselhado para as pessoas que sofrem algum tipo dessa doença, de não se automedicarem, mas procurarem um profissional da saúde? É, é muito importante isso, a questão da automedicação, porque em algumas situações, ela pode ser mais maléfica do que benéfica. Às vezes, é preferível não tomar nenhum remédio, do que tomar remédio sem uma orientação, de preferência, uma orientação médica. Porque os medicamentos, embora a população muitas vezes só veja o lado bom dele, mas ele tem também o lado ruim, que são os efeitos adversos. Então, um medicamento simples, como uma aspirina, ao ser tomada, ela pode provocar um quadro gravíssimo. É o caso, por exemplo, da dipirona, que pode levar a uma doença grave da medula óssea. Então, são medicamentos que, embora aparentemente, até estejam a chamada venda livre, mas são medicamentos que sempre todos eles têm um potencial embutido. Um exemplo muito típico disso aí é o uso de antibióticos. O uso de antibióticos, principalmente para doenças que, por exemplo, as doenças respiratórias, respiratórias, particularmente em crianças. Todas as crianças, em geral, têm dois, três ou quatro episódios de infecção respiratória por ano. E essas infecções respiratórias são causadas, na sua imensa maioria, por vírus. Então, são doenças que a gente diz autolimitadas. Então, começa com um período de febre e sintomas respiratórios, tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, a garganta fica um pouco vermelhinha. Então, existe uma ideia de que aquilo ali tem que ser dado um antibiótico para tratar aquela infecção. Só que o antibiótico não tem ação nenhuma. Ele não tem ação nenhuma e pode causar danos. Não só danos à pessoa que está utilizando, mas danos às pessoas que possam vir a necessitar futuramente. Porque se acaba induzindo uma resistência das bactérias que estão no organismo, mas que não estão causando nenhum dano, acaba formando germe resistente. Quando aquele antibiótico vai ser utilizado naquela pessoa ou em outra pessoa, aquele germe já vai estar resistente aos antibióticos. Então, esse é um problema muito sério. Felizmente, nos últimos anos, agora, em questão de uns três anos, mais ou menos, a Anvisa instituiu que os antibióticos só podem ser adquiridos com receita médica. Porque era uma cultura que estava um pouco proliferada, assim, né? É uma cultura muito... Porque a pessoa vai... O que acontece na prática? A pessoa está com febre, está com sintoma respiratório, ia na farmácia, comprava um antibiótico e tomava. Então, esperava um dia, está com febre. Ah, mais dois dias? Não vou esperar mais. Toma um antibiótico. O que acontece? Na primeira, na segunda dose, a febre passa. Então, você relaciona o desaparecimento da febre com o antibiótico. Só que aquela febre já ia passar mesmo, entendeu? Então, por quê? São doenças auto-limitadas. É uma questão de esperar um pouco mais e aquilo vai desaparecer. É cíclico, né? O vírus tem o seu ciclo natural, normal. Quer dizer, há um desconforto respiratório, há febre. A febre é uma reação normal do organismo. Então, a criança precisaria ser só bem hidratada, acompanhada, tudo. Mas não precisaria de antibiótico. Mas como ela tomou antibiótico e melhorou, então aquilo vai sendo passado de uma pessoa para outra. Olha, minha filha estava assim, tomou o antibiótico e tal e os sintomas desapareceram no mesmo dia. Então, essa cultura vai sendo passada. Mas eu acho que com o tempo, também, a população começa a entender que é importante tomar os medicamentos. Eles são importantes em muitas situações. Mas a gente tem que ser tomado na hora certa, no momento certo. A prevenção ainda é o melhor modo de combater esses tipos de doenças? Sem dúvida. A prevenção, em vários níveis, a prevenção das doenças, ela é muito mais eficaz e muito mais barata. É muito mais barato, tanto para as pessoas individualmente, como para as políticas de saúde pública. É muito mais barato investir na prevenção do que investir depois no tratamento, quando a pessoa já adquiriu a doença, em que aí os gastos são maiores para a população como um todo. A questão de água contaminada. Você falou no bloco anterior que muitas dessas doenças são causadas por causa de água contaminada. Como é o melhor modo? Porque quem está nos acompanhando aqui na região ribeirinha, mas também em outras regiões, muitas vezes se bebe água, que essa água está contaminada. Quais são as prevenções? Que modo deve-se usar essa água para usá-la bem, para não beber, ingerir água contaminada? Nos locais onde não existe fornecimento de água, não existe água tratada, no caso você falou da população ribeirinha, e aí ela não tem muitas vezes outra opção a não ser conseguir essa água do próprio rio. Mas existem maneiras de fazer isso aí. A própria filtração da água, a colocação de hipoclonito de sódio, que são procedimentos que você pode fazer para reduzir o risco de transmissão de doenças por essa água contaminada. Isso é importante. Em relação a políticas públicas, já que a gente está falando de medidas que deveriam ser mais eficazes no combate a doenças tropicais, como é que o senhor tem visto essa política pública, essas políticas que ajudem a desenvolver, a diminuir, até a eliminar vários tipos dessas doenças? Como é que tem sido o trabalho? Como é que o senhor tem visto realmente? Isso tem sido feito? Eu acho que tem sido feito, mas poderia ser feito mais. Eu acho que basicamente o que existe no nosso país é um baixo investimento em saúde. Se você for comparar com outros países, a gente tem um investimento muito pequeno em saúde. Além disso, tem a questão do gerenciamento na saúde. O pouco recurso que é disponível para a saúde, muitas vezes ele é mal gerenciado, por diferentes fatores. Até por falta de formação de profissionais que atuem nessa parte de gerência, eu acho que se investe muito pouco nisso aí. E também a questão das dificuldades, muitas vezes, principalmente aqui na nossa região, de você fazer com que essas políticas públicas cheguem até cada uma das pessoas que estejam necessitando disso. Certo. Vamos voltar um pouquinho ao livro. As pessoas que estiverem interessadas nesse livro, querem conhecer mais, onde é que eles podem encontrar? Onde é que as pessoas podem encontrar, não sei, estudantes de medicina, mas também pessoas da área de saúde, ou faculdades, universidades, centros de estudos. Onde é que procurar? Porque me parece que a editora é uma editora paraense. Eu queria que você falasse um pouquinho. A Samaúma Editorial é a que ficou responsável pela comercialização do livro. Então, esse livro pode ser obtido diretamente na Samaúma Editorial, que fica aqui em Belém, ali na rua Antônio Barreto, próximo ao Centro do Cacela. Então, pode ser adquirido diretamente lá, pode ser adquirido também nas livrarias, está disponível em várias livrarias de Belém. E pode também ser adquirida pelo site, pelo site. O site é www.samaúmaeditorial.com. Ok. www.samaúmaeditorial.com. Pode ser obtida pelo site. Pronto. As pessoas, você que se interessa, quer conhecer mais o livro, quer conhecer, basta seguir as instruções do professor. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença, deseja sucesso, né? Porque o livro foi apenas lançado, certamente vai ter muito reflexo futuramente. Deixo uma palavra em final, que o senhor quer que se dirigir ao nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade da TV Nazaré de eu poder divulgar esse livro, né? E muitos dos meus alunos e ex-alunos devem, alguns deles devem estar me assistindo, porque nesse período todo que a gente ficou aí envolvido no ensino, muitos profissionais passaram pelas nossas mãos. Alguns chegaram a fazer a especialidade, de certa forma, influenciada pela nossa disciplina. Nós tínhamos bem estruturada lá na Universidade do Estado do Pará. E dizer para a população em geral que essa é uma ferramenta que a gente está oferecendo para o profissional ou para o futuro profissional que vai atuar e que vai cuidar dela. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A você que nos acompanha, a você que nos dá sempre a sua audiência, a sua participação. Obrigado pela audiência e pela participação. Até o próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.